Muito obrigado Sr. Presidente, queria agradecer às Sras. Deputadas, sim, são todas Sras. Deputadas, Susana Lamas, Angela Moreira, Joana Mortágua e Ana Rita Bessa pelas questões que me colocaram. Sra. Deputada Susana Lamas, eu julgo que não terá ouvido aquilo que eu disse, porque se há coisa que eu fiz, foi refletir sobre matérias em que temos ainda que avançar. Não fiz nenhum anúncio. Sra. Deputada, há de me dizer em toda a minha declaração onde é que eu fiz o anúncio. Não fiz nenhum anúncio. Falei apenas de matérias que estão no terreno, estão a ser aplicadas, estão a ser implementadas. Talvez a Sra. Deputada Susana Lamas tenha andado num outro território, que não seja o território da Educação e Ensino Superior, e de repente aterrou aqui e pensava que eram anúncios. Não são. São matérias que estão concretizadas. Quanto à questão das greves, e várias Sras. Deputadas referiram à questão das greves, nós dizemos exatamente a mesma coisa sempre sobre essa matéria. A greve é um direito que nós respeitamos e respeitaremos sempre. Há outros direitos, designadamente o direito à educação. E aqui o que nós precisamos sempre é de sermos capazes de compatibilizar os vários direitos. Agora, ninguém nos apanhará a dizer que temos que acabar com as greves, porque as greves fazem com que os meninos não tenham professores nas salas. Nós queremos que os meninos tenham professores nas salas, mas nós não podemos fazer isso em circunstância nenhuma, proibindo as greves. Não sei se essa é a sua solução, mas não é a nossa. Não vale a pena voltar a dizer que há várias matérias em que nós achamos que há muito para fazer e muito caminho para andar. Agora, queria dizer apenas, tocar apenas dois pontos. Em primeiro lugar, a educação inclusiva. Eu acho que quem pensa que a publicação do diploma da educação inclusiva, apesar de já ter vindo a ser trabalhado, discutido e trabalhado com as escolas há muito tempo, quem pensa que a publicação de um diploma transforma esse sistema num sistema automaticamente em todos os seus aspectos em vigor, está enganado. O Governo sempre disse, e nós sempre achámos isso muito bem, que este novo regime é necessário, que é ambicioso, que é exigente, que obviamente não está completamente em vigor hoje, como nenhum dos regimes anteriores esteve imediatamente em vigor. O regime anterior demorou pelo menos dois anos a estar complementamente e implementado. E nós respeitamos isso. Agora, também sabemos, e por isso concordamos, a proposta do PCP hoje na Comissão, em que o Sr. Ministro venha explicar melhor o que é que está a fazer, qual é o caminho que tem que se fazer. Somos completamente realistas nessa matéria. Não achamos que basta estalar os dedos para que as coisas estejam feitas. Agora, Sra. Deputada Ângela Moreira, termino, Sr. Presidente, dando apenas uma resposta muito clara à matéria da recomposição das carreiras docentes. O Governo está a cumprir não só o artigo 19, mas todos os artigos do Orçamento do Estado. E sobre está a cumprir todos os artigos e todos os aspectos de cada artigo, porque nós não lemos só a primeira parte ou só a segunda parte deste outro artigo, consoante as conveniências. Lemos os artigos desde a primeira palavra até ao último ponto final. E ainda também quero dizer outra coisa, Sra. Deputada, e peço um módico de tolerância do Sr. Presidente, termino dizendo-lhe o seguinte. O Partido Socialista votou a favor da recomendação sobre a recuperação do tempo de serviço. Exatamente. Votámos e explicámos na altura porquê. Porque nós também temos todas as ambições do mundo. Mas nós dissemos, nesse momento, que nunca interpretassem o nosso voto como uma tentativa de contornar a negociação entre os sindicatos e o Governo. Nós sempre dissemos, essa matéria tem que ser resolvida em negociação entre o Governo e os sindicatos. O Governo foi à negociação e deu passos. Estamos à espera que todos os sindicatos também deem passos para que se aproximem as posições e para que a solução seja encontrada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso é respeitar a resolução e é nessa maneira que nós respeitamos a nossa própria palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.